Música 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 Boas pessoal daqui Paula Vonga Vocês já devem ter que o meu tom de voz mudou Comprei um novo micro Comprei-o hoje E ando a tentar Ter configurações melhores Do que eu quero E também mostrando Um gameplay de Modern Warfare 3 Em que consiste esse gameplay Este gameplay foi um Dos meus melhores gameplays que já tive Até agora Fiz um score de 48 E morri 9 Sem acampar claro Mas não vos vou estar a falar Agora do gameplay Mas sim vou vos falar De uma coisa importante Que tem a ver com Minecraft Nós quando nós Abrimos o server Eu já tive a falar com o Ram Também Nós iremos lá ter Um convidado especial Por cada Não é por cada coisa Vamos ter lá convidados especiais Já temos um Mas não vou dizer Porque isso é surpresa Esperem até lá Vocês vão ver que vão gostar E também estou a fazer este vídeo Que é para conviver com vocês Porque eu não tenho estado aqui Prontes Eu não tenho estado ativo no canal E pronto É só isso Neste momento No Minecraft Ainda estamos a instalar Os plugins O server Vai ficar aberto Vai ficar aberto Provavelmente Nos finais De fevereiro Eu tenho Tado Deem ideias Para que nós Desculpe mais Estou lendo em inglês O meu português anda tão mal Que já nem o nome Como é que se fala Deixem aí nos comentários Como Que tipo de coisas Nós podemos lá pôr no server E também eu só vou fazer Comentários Em dueto como Ram Só quando haver update de Minecraft Porque Assim torna-se também Um bocadinho chato E agora vou-vos falar Um bocado do gameplay Neste momento Ganhei o Attack Helicopter Ganho E Bom Fiz dois helicópteros Um A6 Overwatch E um Paywall Estou com a P90 Silenciador Só Profecia Kick Neste momento ganhei O A6 Overwatch Ah vai-te embora Tudo isso Hum Eu quero tentar abrir o server o mais rápido possível Hum Cada vez está a ficar melhor Estão a trabalhar lá mais jogadores com que nós possamos contar Que vão usufruir também do server Que vão usufruir também do server Espero que vocês também compreendem essa situação Hum E também o meu computador Vocês lembram-se que eu disse que formatei o computador né Porque o meu computador ia abaixo e etc Continua tudo na mesma Continua tudo na mesma Exatamente Continua tudo na mesma Só Só mudou um bocadinho Só mudou umas coisas Foi no lag Reduziu um bocadinho o lag do PC Consigo jogar um bocadinho bem melhor de Minecraft Hum Pessoal Fiquem atentos ao meu canal Porque em breve vou colocar lá uma mini edit Feita no After Effects Deixem aí nos comentários também que tipo de efeitos é que eu posso colocar lá E que qualidade é que eu posso melhorar esta placa de captura A minha placa de captura é uma Terratec E Gostava muito que vocês me ajudassem Hum Por exemplo no Sony Vegas Ou no After Effects Como melhorar bem a qualidade dela Hum Eu outro Color Corrections Hum Não percebo lá muito Por isso preciso da vossa ajuda Imensa Estou a falar mesmo a sério E Ai Não tenho lá muito para falar Então Deixa eu lá pensar Hum Quando A mini edit estiver clara Ao meus amigos Vai ficar num espetáculo Mas para isso Para vocês já saem Preciso da vossa ajuda Hum E também tentem A ajudar-me a melhorar a capacidade da minha captura de vídeo Estou a pensar em comprar Um ave A vermelha HD Não sei lá para a frente Ainda não sei Tem que ver isso Tem que ver isso Em Fevereiro vou aí a Portugal Talvez compre Não se sabe ainda Hum Hum E pronto pessoal É tudo o que eu vos tenho para falar hoje Espero que tenham curtido este molho Hum Eu gostei muito de estar aqui A conviver um bocadinho com vocês 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 já sabem Esperem para mais novidades de Minecraft Vocês já sabem Aqui eu vamo Fui Fui Tchau 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 Tchau